Fala galera, de volta aqui para o penúltimo episódio de GTA San Andreas Vamos tá fazendo mais uma missão da história História é essa que já tá chegando quase o final, faltam pouquíssimas missões para finalizar então a campanha do 100% Vamos tá continuando aqui então Os dois membros de uma unidade de policiais comunitária foram encarregados com corrupção, narcótica e associação Eles trouxeram isso em si mesmo Esse bicho me costou a minha farmácia e ele pegou o blog O professor Ralph Pendleberry, que foi atacado para transformar a evidência do Estado E que depois foi encontrado morto em um incêndio de gangue no entanto Eu digo 20 anos, tenta 5 anos, os copos sempre ficam bem fácil Sim, eu ouvi isso Descubriu a evidência, retratou declarações de testemunhas e agora a desaparecimento do professor Jimi Hernandes E o professor Pulaski mesmo, acreditam estar na rua Oh, espera, eles estão vindo a corrupção agora Esse bicho Pulaski provavelmente vai virar morto como o resto Em relação à falta de evidência contra meu cliente, o office de deputado O professor de deputado tem sido capaz de desligar todos os cargos O que? Isso é maluco Você vê? Você não pode confiar o sistema, cara Essa decisão surpreendida é completamente imprecedente Ah, mano, não tem nenhuma justiça Isso é apenas um... Eu sei! Eu já estive a resta de muitas vezes por totalmente natural comportamento Los Santos vai cair hoje Não tem ninguém que vai virar na minha cabeça Eu não sei sobre isso, homens Olha, toda a cidade está chegando As pessoas estão fãs fãs sobre isso As pessoas não sabem o que eles querem Nós todos serão você Você vê, mano? É sempre o mesmo, amigo O sistema de poder corrupto todo mundo Olha, eu disse que nós vamos segurar a cabeça Nós não tínhamos uma coisa juntas para que algum idiota possa cair A coisa é realmente fãs, mano Sim, mas nós vamos lidar com isso nós mesmos Depois de todas as atrocidades que o Tenpenny cometeu As acusações contra ele foram retiradas Deixando praticamente toda a cidade de Los Santos revoltada Não tem nenhuma justiça, mano Como é que um escudo como o Tenpenny Estou na rua? Eu não sei É apenas o que a gente está juntando Mano, isso é fãs Nós devemos levar esse diabo de nós mesmos Então a cidade de Los Santos está toda em caos E as pessoas ficaram revoltadas Estão muito loucas na rua O que? Oh, Maca Ele tem um pequeno problema Ele não pode controlar Qual tipo de problema? Ele não pode parar, sabe Deixando-se um pouco O que? Você quer dizer que ele gosta de ser o professor Haas de desculpa? Sim, regularmente Spankar o monque? Sim Pá-la? 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 Nada, mano É, o maker é meio estranho mesmo, mano É bom estar evitando ele, hein Mas vamos lá O objetivo agora é chegar na Grove Já que a gente vai ter que atravessar uma Los Santos totalmente em caos Agora está de boa Porque a gente está na área nobre ainda da cidade Está entrando agora Por enquanto está de boa Mas eu vou chegar lá perto do gueto Com a parada Vai estar Meio tenso Por enquanto está tranquilo aqui, né, mano Já começam a aparecer algumas coisas estranhas, ó Carro pegando fogo Pessoas roubando as coisas Então o povo aproveita desse caos para roubar as coisas, ó lá Carro pegando fogo O povo tudo tretando Carro, cara As pessoas são realmente malas Tenpenny responsável por tudo isso Como se o gueto não se enxerga Como se amanhã Muitos centros vão ter uma nova TV Olha eles Tipo, achando filhos e tal Eles estão acabando de ir no meio Nada bom Eu vou agarrar alguns homens E pegar o caos Se você precisar Se você quiser, dê-me um telefone Eu vou ver a cidade E ver o que eu posso ver Você tem cuidado lá, CJ Missão cumprida Chegamos vivos aqui na Grove E só se ver treta para todo lado Olha a mulher atirando uma na outra ali, ó Só treta Deixa eu ajudar aqui Ah não, deixa quieto Deixa para lá Olha o povo tudo roubando Tacando fogo, tretando Mas vamos fazer mais omissão Tentando fogo, tretando Tentando fogo, tretando o que você já fez Deixa eu te dizer o que eu já fiz Quando as crianças precisava, eu não tenho o dinheiro Quando as crianças precisava, eu não tenho o dinheiro Quando as crianças precisava, eu roubava as pessoas para o dinheiro Por que você estava em Liberty City Ficando a sua própria coisa Por cinco anos? Vamos lá, mano Agora você faz algo que você quiser Fácil, por favor Isso não é verdade, mano Carl! Man, eu preciso de sua ajuda Man, eu estou meio que ocupado agora Com a família de vida Eu ajudei vocês, homem É hora que você ajudasse eu e meus homens Minha cidade é fechada, também Nós temos essa cidade naquela cidade Estou em lockdown Tudo bem, o que você precisa? É hora de pegar a minha ganga Voltar os homens Puxa os homens Puxa os homens Eu sei, mas eu tenho muita coisa Aqui em minha própria cidade E eu fiz meu irmão A promissão O que o seu irmão quer que você faça É pagar a sua deuda, CJ Tudo bem, eu ouço você Eu tenho a sua volta Vamos lá, é rápido Ótimo, o Vario está voltando Ok, então qual é o plano? Nós vamos encontrar três de meus veteranos Na Unite Station 3 É tudo bem? Ok, eu vou pegar um monte de homens Que vão entrar também Vamos lá, vamos ajudar Nosso cunhado, Cezinha Parece que eu tenho que recrutar Dois membros da Grove Eles não ajudam muito não Mas é obrigado, né Beleza, só vai caber dois mesmo Vambora Vamos se encontrar com os veteranos Lá na Unite Station É, mano, né Olha as estrelas, hein É, nós melhoramos nos acompanhá-los, mano Nós não queremos acertar Na estrelas de balanço Toda essa coisa vai desligar Mano, o Tampani Traveu o Centro para nós É, mano, o negócio está feio, mano O povo tudo revoltado A cidade em caos É, enquanto estamos aqui Eu tenho uma pergunta para te perguntar Sim, o que? O que ele disse? É personal Vamos lá, mano Quais brothers você e eu? Você pode me perguntar qualquer coisa Ok, aqui vai Eu quero perguntar o Kendall a pergunta O que é o problema? Fala-se, cara, aí Use meu telefone Não, Holmes É a pergunta O que? Oh, p*** Você quer dizer Passe a pergunta? Bem, eu estou bem com isso Você sabe, eu aprecio que você Passe a minha permissão e tal Não, eu sei que você é legal, Holmes Mas é legal, mano Ele é o problema Você fala com ele? Claro que é, Cesar Eu falo com ele Obrigado, CJ Isso significa muito para mim, Holmes Chegamos na estação Tá aí os mano Parceiro da gangue do Cesar Os vagos, mano Eu vou cortar esses cacos Raspa-lhe até o hueso Ei, carnales O que está acontecendo, Holmes? Cesar E você deve ser CJ Cesar diz que você é legal Então nós é legal, Holmes Ok, veja Bora lá Cadê os vagos? Com as armas upadas no máximo, mano Não vai ter chance com os vagos, não Pode vir Usar a técnica do Big Smoke Olha lá, o cara deu piripá aqui o Chaves Recolher as grana deles Com muito cuidado Os caras estão escondidos Os caras ficam paradão Beleza, onde tem mais? Olha lá Fala aí, esses malucos não ajudam em nada, mano Tem um monte para cá Cadê? Cadê eles? Acho que está no bagulho de carro Aqui, escondidinho Headshot E os caras nem estão esboçando reação Mas também não vou botar a cara aqui, né Essa arma aqui, ó Tem bastante munição dela Sai da frente, mano O maluco não ajuda E fica na frente ainda Ela tem um monte aqui para a esquerda, ó Eliminar esse último aqui Ó, o cara atrapalha a minha visão ainda, mano Não faz nada Fala aí Esses caras só vêm à toa Não ajuda em nada, cara É mais fácil trazer da namorada do CJ, mano A Denise Ela manda melhor que esses caras aí, ó Esses caras só para ocupar espaço no carro Ó, o último Vamos avançar mais um pouco Tem mais uns caras ali na frente Estamos ajudando, então, a gangue do César A recuperar a área deles Foi tomada aqui pelos vagos E também, ao mesmo tempo, está ajudando a Grove, né Já que os vagos também são inimigos Da Grove Street Ó, só headshot, hein Cadê? Apareceu aí, ó Ó, tem da headshot, ó Atanca muita bala, ó Tem que ligar na cabeça mesmo, ó Tem que ligar na cabeça deles, ó Para eles morrerem Senão não morrem, não Vambora Pegar aqui a grana deles, ó Toda a grana é bem-vinda O CJ tem bastante grana, mas Toda a grana é bem-vinda A primeira parte já foi Já vencemos Agora vamos para o Beco Virou guerra, mano O maluco tem até RPG, ó Não, o importante é eu ficar vivo E manter o César vivo também Ó, RPG Ó, do nosso lado, mano Ó, tem da headshot, ó Pior que essa escopeta aqui Não é das melhores O CJ pode usar um em cada mão Mas ela não é a mais forte que tem Se não me engano, eu acho que é de combate Que é a mais forte Essa que ele carrega Só é legal ele carrega duas na mão Mas não é tão eficiente assim Ah, um dos manos foi abatido, ó Não pode abandonar a guerra agora não O cara meteu no tipo de RPG Ó, tá na headshot, ó Tem que ser headshot nesses caras, ó Olha lá o outro, ó Vindo lá longe, ó Headshot Ó o maluco do nosso lado, mano Os manos da Groove não fazem nada Ó, tem uns caras lá atrás Vou recolher a grana aqui Ó lá, ó Mano de RPG Pra não acertar nós aí, mano Ó, headshot, ó Já era Ó, tem uns caras Um cara deles com RPG também, ó Tem que ser o primeiro a morrer, ó O cara não morre, ó A gente propõe O cara tem um RPG Proigoso, ó Tem outro que lança chamas ali, ó Mas tem que matar o de RPG primeiro, ó Nossa, mano O cara tá com um tiro, ó Headshot Já era, headshot Esse aqui é o último Já era Aê, missão cumprida Ajudamos o Cesar a recuperar a quebrada dele Agora vamos ter que recuperar os territórios dos balas E dos vagos Pra dar uma fortalecida na Groove Dar uma boa recarregada nas munições Ó esse cara aqui, ó O louco, mano Vão ter bala em mim em si mesmo? Vamos pra parte aí Então é isso que temos que fazer, ó Você precisa conquistar mais territórios gigantes Dos Los Santos Tá todo tomado pelos balas Então vou lá fazer isso Estamos aqui na Groove O marcador da missão tá aqui, ó Mas não dá pra começar ela Sem antes ter conquistado os territórios necessários Tem uma porcentagem de território que a gente precisa conquistar Vamos recrutar alguns Membros da Groove aqui Apesar que eles não ajudam muito Então vamos pra cima dos territórios dos balas Tem território dos vagos também Mas principalmente os balas Os balas são os mais folgados É isso aí, entra aí, maluco Enquanto isso o negócio tá doido ali, ó O povo tudo se atacando Vamos dar uma olhada aqui no mapa, ó Totalmente tomado Mãe do território tomado pelos balas Bem pouquinho ali de verde Que é o da Groove Vamos dar uma mandada no território dos balas Só achar um Um grupinho de balas ali Atacar eles Começar uma guerra Uma coisa chata também Que de tempos em tempos Conforme você ataca Vai aparecer pra você defender seu território também Porque os caras atacam seu território Aí tem que ir lá defender Se você deixar quieto Você meio que perde o território, ó No mínimo três Começou uma guerra Já elimina isso aqui, ó Aí aquelas três ondas Eu peguei um pouco de munição Olha lá, os caras vêm em monte Olha os caras da Groove Que tá paradão Olha, os caras tem que fugir, ó Beleza Previver a primeira onda O cara não faz nada, mano Olha, você tem como mandar seguir Segurar a posição ali Mas deixa quieto Os caras só ficam Eles meio que servem de escudo pra mim, ó Se entrar na frente Toma tiro, mano Olha lá Toma, isso Enfileirado Headshot também Toma Só headshot, hein Tomou Já era Segunda onda Só esperar a última onda Pegar aqui as munições Dinheiro Colete tá até que cheio Olha lá Os caras tão vindo lá Os caras da Groove Tão perdido Olha lá Só não vou chamar a namorada desse jeito Porque vai que ela morre, né, mano Esse jeito perde a namorada Aí O último fujão já era Esse gueto é seu Beleza? Mais um território pra Groove Vamos atrás de mais um território Pegar aqui as munições A grana Vamos partir lá pra Tentar achar mais uns balas aí Tomar mais um território Bora pegar aqui colete Agora que chegou a polícia Recrutar aqui mais uns Membros da Groove Precisa de um carro, ó Toma no território da Groove aqui, ó É bom tentar andar de a pé Porque os caras te seguem Dá pra ir Ir mais de dois, né Mais de três, no caso, né Olha lá Se eu achasse um grupinho de balas aqui, ó Tamo no território dos balas Nossa, derrubei o policial Aí, cadê os balas, mano? Tá no território deles Andei um pouco Até achar um grupinho de balas Tá começando uma treta aqui, ó Cadê? 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 Olha lá Deixa a polícia passar Apesar que quando começa Uma guerra de gangues O nível de procurado não conta, né A polícia taca o foda-se pra tudo, né Tá nem aí Enquanto tá a treta de gangues Ó, já peguei mais munição de minigun, ó Agora eu tô apelão também, hein Olha lá, uma treta ali no fundo Cadê? Ó Minigun ajuda pra caramba, ó Eu pego munição de minigun lá na No rancho do Toreno Lá onde é a minha casa também Onde eu posso salvar o jogo Lá tem outras armas também RPG Mas então eu pego a minigun lá Eu salvo o jogo Eu posso pegar mais Cada vez que eu salvo o jogo Pra ter que afastar um pouco Voltar E tem também Em cima de uma ponte Que tem lá em Sanfiero Tem outros lugares Também que spawna A minigun Mas eu não me lembro Esses lugares que eu costumo pegar Aí, ó Vem mais um montinho deles, ó Já era Mais um território conquistado Vamos recolher aqui Um pouquinho de grana Tem Não sei quantos territórios Eu sei que é uma porcentagem Nossa, quase explodiu eu A moto explodiu aqui Vamos atrás de outro território São 35% dos territórios Que precisam ser conquistados Pela Grove Pra Poder estar iniciando a última missão Mas eu não vou nem estar olhando A porcentagem agora Eu sei que é São vários que eu vou ter que Conquistar Porque tá tudo tomado Pelos balas Agora que eu comecei a recuperar alguns Eu vou tomar alguns diretão aí Nem vou olhar a porcentagem Aproveitar Usar as armas que eu tenho A habilidade do CJ Que tem um nível máximo Em todas as armas Nem troquei a A shotgun Que eu falei que ia trocar Vou tocar a minigun A pelona Olha lá Eu vou eliminando alguns A polícia ignora você totalmente Quando você tá em Em guerra de gangues Cadê os caras? Os caras fugiram, ó Vou pegar a sniper aqui Vamos ver, eles tão voltando Ah, os caras fogem, mano Os caras veem que eu tô com a minigun Olha lá, já enfileirado, ó Toma Toma, já era Primeira onda Vou olhar onde eles vão vir aqui Deixa eu pegar aqui minha arma Cadê a minigun? Ah, tem um pouco de munição ainda Olha lá, os caras enfileiraram Bom com a minigun que você pega de longe, ó Não dá nem tempo de surgir É a segunda onda E o que vocês tão fazendo aqui? Já era Deixa eu ver O colete tá cheio Praticamente, pegar a grana aqui Munição de soltar arma Aqui, ó Os caras tão vindo lá, ó Ó, minigun Você varre os caras do mapa Aí o seguinte é teu, ó Melhorado Você agora pode comandar Uma gangue de sete homens Ah, eu sou a gangue De um homem só, mano Olha lá, mano Tá folgando Toma Beleza Vamos recolher a grana aqui Pegar umas munições Um colete E atrás de outro território Vamos começar mais uma guerra Tomar mais um território, ó Um montinho de bala ali, ó Já era Headshot, ó Tomou Eu até recrutei um cara da Grove ali Mas eu tô contra Sozinho mesmo Cadê? Cadê os caras? Ó lá, vem dos dois lados Ó, o cara não tá nem aí, ó Tem como dar a ordem nele Mas não adianta nada Ah, fui sozinho CJ, como eu disse É um É uma gangue É um cara de uma É uma gangue de um homem só Já era Primeira onda já foi Até que não é tão demorado Pra tomar território Vamos lá Ele demora um pouquinho pra aparecer Ó lá, tão vindo ali de dentro, ó Uma direção só Vou usar um pouco da M4 M4 é só se você toma distância aqui, ó E headshot, ó Ó, os caras tão escondidos ali Perto do Do Cronking Bell Aí, ó Enfileirado, ó Toma headshot Segunda onda já era Ó, os caras quase não me dão dano Vamos pra última onda Colher aqui a grana, ó Vim dos dois lados Tento me surpreender Mas não dá Só ruim quando acaba a munição de Quando acaba a munição Os caras tão de frente comigo, né Aí eu tô ferrado Vem cá, mano Foge não Vem pra cima Eles são os últimos Louco, mano Não morre não Ah, já era Esse gueto é seu Vamos atrás de mais um território Recolher aqui a grana A munição Eu vou tá então tomando mais uns territórios nesse episódio Eu vou deixar o restante dos territórios para o último episódio Daí eu faço Eu tomo o restante dos territórios que são necessários pra Tá fazendo a última missão Já faço a última missão Por ser a última, ela é bem longa Mas enquanto isso eu vou tomando os territórios aqui Aqui dá uma apertada, ó Os caras Drenou todo o meu colete Acabou com o meu colete, ó Até minha vida foi um pouco ali, ó Se eu pegar mais colete Ó, já era a primeira onda Vou aproveitar aqui Que eu venci a primeira onda Pegar a vida Pegar Colete Cadê colete? Ó lá Último cara Fujão ali Eu falei pra minigun, mano Se não fosse a minigun aqui Ia passar apertada, hein O cara da Grove não sobrou nenhum, ó Pegar um colete aí, ó Agora eu tô sus Beleza Ó, eu vou ficar nesse cantinho aqui, ó Porque vem o cara dos dois lados Se não eu fico tomando tiro dos dois lados Que não dá, não É isso, ó Toma Headshot, ó É o maluquinho, ó Eles vêm no cantinho do muro ali, ó Tentam me surpreender Ó, eu tentando fugir ali, ó Temos aqui na frente Cadê, cadê, cadê? Ó, o cara aqui, ó Já era Os outros fugiram, ó Tá certo Tá certo com a M4 mesmo, ó Tá voltando Já era Esse gueto é seu Vambora Vamos pegar mais um território Recolher aqui Vou pegar um Não, o colete já tá cheio Tamo aqui pra pegar mais um território dos balos O negócio tá feio por aqui, ó Tomando tiro de todo mundo Ó, não só os balos Eu odeio, todo mundo me odeia aqui, ó Até os mulherzinhos ali, ó Ó, o mulherzinho Metendo bala em mim, ó Arrebentou com o meu colete, ó Aí, consegui uma guerra Tá bom, pelo menos a polícia não me ataca Quando eu tô em guerra, né Ó, vou pegar lá pro minigun Ó, já Arrebentei com a munição do minigun também Vou pegar mais Na era Ele sobreviveu a primeira onda Preciso de um colete, mano Pra ele ficar sossegado Cadê, pegar o... Cadê os caras? Ó, mas vamos ir na outra rua Aproveitar, meu É bom que quando não vem Por trás Já fica mais fácil, né Olha lá Um headshot Isso, bem filharado, cara Só manda um headshot aqui, ó Segunda onda já era Vamos pegar a grana aqui, ó Dropou bastante grana Só esperar a última onda Ah, um colete Finalmente, ó Os caras vão vir de onde eu tava Alguém no cantinho de calçada Você dá um headshot, ó Vamos lá Tem que variar, mas também, né Se for com a minigun Muita apelação na minha parte, né Olha lá Quando acaba a munição Quando você ficar tá perto Complica, hein Aí, esse é o último Já era Esse gueto é seu Vamos lá Pegar mais um gueto Olha lá Um montinho de bala Vamos iniciar uma treta Olha lá Vamos iniciar junto também, ó Mas automaticamente O livro de procurado some Quando começa uma treta Olha lá Já começou uma treta Tem um membro da Groove ali Mas daqui a pouco Ele vai morrer também Não ajuda em nada Toma Olha lá Tem isso Vem enfileirado Facilita muito meu trabalho Olha lá Só dou headshot Vou pegar o olho As granas aqui Beleza Quando eles vêm Enfileirado Assim, ó Aí, ó Que delícia Nossa, o cara Só fica me O cara só vem Pra passear mesmo, né Ó, a segunda onda Já era Vai esperar a última onda Vou tomar Eu acho que tomar Esse aqui Mais um território Tá ficando longo O episódio, né Vou pegar mais Esse território aqui Tô tomando só Território dos Dos balas Por enquanto, né Ah, eu vou tomar Só dos balas Eu acho Vamos ver Se eu achar Algum no caminho Algum vago Passar pelo território De um vago Eu tento dos vagos também Já chego atacando Os balas aqui, ó Eu acho que Só do Só o território Que eu pegar Dos balas Dá um piripato Puxado O cara aqui, ó Olha lá Voltou Só o território Que eu tomar Dos balas Já é o suficiente, hein Aqui eu já vou seguindo Vou, o território Eu vou tomando Um do lado do outro O território dos balas Fica bem do lado Da grove aqui Dos vagos Fica um pouco Mais afastado Por isso que eu dou Preferência Para os balas também Olha um cara Me atacando pelas costas Aqui, mano Ele não apareceu No radar Explodir a cabeça Dele também Vamos lá A última onda agora? Ó, precisa de um colete, hein Última onda Ó, vou de shot agora, hein Essa shot é ruim mesmo A impressão que é boa, né É legal ele usar Com cada mão Mas não é tão eficiente, não É boa de combate, ó Minigam também, ó Dá um pouquinho de Minigam Agora que foi a segunda onda Ah, eu venci A sobrevivi a segunda onda Agora é a última onda Ah, um colete aqui Vamos ver de onde eles vão vir De um lado só Vamos ver Aí, ó Acho que vou tomar mais um território Depois desse, hein Pra fechar É isso, vem Acho que é M4 Depois da Minigam Eu prefiro Eu gosto de usar M4 Não sei se ela Acho que a Core 47 Acho que dá mais dano, hein Não sei Eu gosto da M4 Ah lá, toma Esse gueto é seu Deixa eu pegar mais um território, hein Pra fechar esse episódio Recolher aqui as munições A grana Vamos partir então Pra mais um Território Vamos tomar mais um território Dos balos Nossa, aqui os balos São fortes, hein Esse território aqui Mas não vai ser difícil não, ó Aqui tem muito bala Ó, já era Ó, foi fácil Fácil, eu achei uma guerra, ó Aí tem muito bala aqui, ó Esse aqui eu vou ter que tomar cuidado, hein Tem muito Vamos ver se aparece Passar, ó Dois viaturas da polícia Três viaturas da polícia Só que eles não podem Ah, não, quatro Nossa, olha Surpreendeu eu aqui Outra viatura ali, ó Só que a polícia não faz nada Enquanto Ainda mais com o caos Que está a cidade Nesse momento, né Tomar cuidado Pra não ser surpreendido Pelas costas, ó Pra quem não mostra No radar Usar a sniper aqui Ó, os caras fugindo Já era Primeira onda Acho que mais território Aqui nesse episódio Acho que Se eu vou dar uma olhada Na porcentagem Pra ver a porcentagem De território que eu Conquistei Eu conquistei vários Vários territórios, hein Mas eu acho que não deu ainda Sem ver, eu acho que não deu Porque os balos Estavam muito fortes Quando eu retornei Pelo Santos Vamos ver Vamos ganhar Esse território Primeiro, né Aí, dar uma olhada Vamos dar uma confida Ó, o colete já foi Ó, os caras pelão Olha, ó É que os balos Tem vários grupos, né Tem uns que são mais Olha lá Ai, minha vida Caramba Nossa, foi mais da metade Da minha vida, mano Cara, tem que pegar Um coraçãozinho, ó Última onda Eles vêm mais forte, hein Nossa, tem que achar Um coração Nossa, mano Caramba Os caras vão me matar aqui É bom que matar Eu não perco as armas, né Porque tem a namorada Enfermeira Já fiz tudo O que era de secundário A vantagem da namorada Ó, esse GTC, ó Só fiquei apelado Pra menigar, hein Ainda bem que tinha um pouquinho De munição Mas mesmo assim Eu preciso do coração Preciso recuperar minha vida Vou tá dando uma olhada Nas estatísticas Pra ver a porcentagem De territórios Que eu já conquistei Do tanto que precisa Os negócios explodindo Ó, tá sendo atacado, hein Vamos ver nas estatísticas Aqui a porcentagem Que tá de território Tem a porcentagem Tudo que é coisa aqui Vou ver se eu acho Aqui a porcentagem Tá, acho que tá em Aqui conquistas Armas Dinheiro Eu acho que tá em gangues Cadê gangues? Tem que achar gangues Aqui, ó Aqui, ó Gangues 26.42% Isso aí Esse foi o penúltimo episódio Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou